E aí pessoal, se liga nesse sol, cara, hoje eu fico bronzeado. Pessoal, chegando a reta final para a gente já poder levar para o acabamento para a pintura. Nesse vídeo aí você vai ver que eu entrei com a segunda de mão da nossa massa de cimento aqui. Quem quiser aí pode fazer uma massinha mais firme e fazer aqui uma coisinha mais lisinha, certo? E com a esponjinha dar o nivelamento. E aí depois fazer o acabamento com aquela massa acrílica que é o que eu vou estar usando agora. Beleza? Então a gente finalizou aqui e agora no próximo vídeo nós vamos entrar nos trabalhos com a massa acrílica para pintura. Agora, lembrando galera, frisando bem, vídeo curto, mas todo o passo a passo desses trabalhos vão estar no link que está na descrição desse vídeo. Você clicando no link, você vai abrir todos os trabalhos feitos nesse modelo e você consegue acompanhar ele e fazer o seu aí quem gosta. Eu sei que muita gente acompanha só pelo fato de gostar dos trabalhos, de vases, essas coisas, mas não faz. Mas para quem faz, o passo a passo está todo aí. Lembrando também que você pode dar uma força para a gente usando o nosso link da Shopee que está aí nos comentários desse vídeo aí. Só clicar e fazer sua compra e já dá uma força para nós. Segue aí galera, vê como nós fizemos aí. Tchau. 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 Tchau.